Havendo um número ilegal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Tia Ju para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os que nos acompanham e assistem. A ata reflete com a exatidão ocorrida na 57ª sessão ordinária que é iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeira oradora escrita, deputada Tia Ju. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. É uma honra ver um preto sentado nessa cadeira. Para nós é muito simbólico, as pessoas não entendem, mas nós sabemos do que estamos falando. Deputado Carlinhos BNH. Senhor presidente, o assunto que me traz a essa tribuna hoje é sobre a demanda da Câmara Setorial de Agronegócios do nosso Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da ALERJ, a qual foi designada pelo presidente Rodrigo Bacelar a estar aí à frente, conduzindo, acompanhando os trabalhos do Fórum. Uma das discussões que surgiu nessa Câmara Setorial e que é de extrema relevância para o nosso Estado, e é por isso que eu me preocupei de trazer esse assunto a esse plenário e a esta Casa. É sobre o plano estratégico de 2017 e 2026 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa e os impactos negativos nos âmbitos econômicos e social para o Brasil e para o setor pecuário fluminense, no caso de não cumprimento dos requisitos estabelecidos no plano pelo Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui anotado, porque requer, presidente, e todos que nos assistem, nos acompanham pela TV ALERJ, os deputados que estão nos acompanhando pela base online e os que estão presentes na casa, é um assunto que requer explicações técnicas, e por isso eu trouxe aqui, para não me esquecer de nenhum detalhe. A febre afitosa é uma doença atualmente, melhor dizendo, é uma doença altamente contagiosa para os animais de produção, tipo bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Para que o Rio de Janeiro prossiga com o Bloco 4 para suspensão da vacina contra a febre afitosa e atinja o status de livre de febre afitosa sem vacinação, são necessários o alcance mínimo de 60% de avanço nas ações do plano estratégico e a nota média de 3,0 no programa de avaliação e aperfeiçoamento de qualidade dos serviços veterinários oficiais, o Quali S.E.V. O Programa Nacional de Vigilância da Febre Afitosa, PNEFA, tem como estratégia principal a manutenção de zonas livres de doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde dos Animais, a OMSA. A febre afitosa é a doença de notificação obrigatória, conforme o Código Sanitário para o Animal Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal e a Instrução Normativa nº 50, de 2013, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Atualmente, está em andamento o Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa, o PE PNEFA 2017-2026, que possui como objetivo central criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre de febre afitosa e ampliar as zonas livres de febre afitosa sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos e à sociedade brasileira. O plano foi delineado para ser executado em um período de 10 anos, iniciando em 2017 e encerrando em 2026, que está logo ali. Um dos seus principais desafios é a substituição gradual da vacinação contra a febre afitosa em todo o território brasileiro pelo fortalecimento dos quadros componentes. O sucesso do plano continua dependendo do alto nível do comprometimento político, da disponibilidade e sustentação financeira, da participação dos setores privados e da sua interação, da boa gestão, das operações, do empenho e rigor técnico da implementação e acompanhamento das ações previstas. A agropecuária no estado fluminense tem como principal característica a produção em pequenos estabelecimentos, nos nossos pequenos estabelecimentos rurais, com caráter predominantemente familiar. É do conhecimento de todos os nossos parlamentares, mas talvez não seja do conhecimento da população. Esse tipo de produção é muito predominante familiarmente. No Rio de Janeiro possui aproximadamente 2,7 milhões de população existente de bovinos e 8,1 mil bubalinos, 23 mil suínos, 9 mil caprinos e ovinos, que correspondem em torno de 23 mil estabelecimentos rurais pecuários em todo o estado, que contribui para o PIB agropecuário. O PIB do agronegócio no estado do Rio de Janeiro, em 2017, foi estimado em valores correspondentes de cerca de R$ 27,86 bilhões. O PIB do agronegócio no estado do Rio de Janeiro, olha só, ele foi estimado em R$ 27,86 bilhões. Com isso, o setor representou 4,15% da economia total do estado, que teve o PIB de R$ 671 bilhões no mesmo ano. Ainda em 2017, 47,6% do PIB do setor foi gerado pelo segmento do agro serviço e 40,1% pelo agroindustrial. A agropecuária, por sua vez, representou 11,3% do PIB e o segmento de insumo, 1%. O estado integra o bloco 4, composto por Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Destas 11 unidades da federação, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, atingiram os requisitos do PEPNFA, citado por mim no começo da minha fala, e realizar a última campanha de vacinação em novembro de 2022. São Paulo cumpriu esse requisito em 2022 e realizará a última campanha de vacinação que acontecerá agora, que está acontecendo em 2023. seguem atrasados do cumprimento do PEPNFA os estados do Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe. São desafios que o estado do Rio de Janeiro precisa superar o alcance mínimo de 60% de avanço nas ações do plano estratégico e a nota média de 3 no programa de avaliação e aperfeiçoamento da qualidade dos serviços veterinários oficiais, Quali SV. O prazo estabelecido para esse cumprimento é dezembro, pessoal, dezembro de 2023. Com atendimento, o Rio de Janeiro teve alcance de aproximadamente 40% de avanço nas ações do PEPNFA e nota 2,4 no Quali SV. Esses desafios correspondem, em sua maioria, a investimento na estrutura e capacidade técnica e operacional da defesa agropecuária, da Secretaria de Estado e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, CAPPA, para suportar os avanços, bem como a manutenção da condição da zona livre de febre afetosa sem vacinação. Trata-se sobre a recomposição de pessoal por meio de realização de concurso público para restabelecer o quadro de servidores compatível para as garantias de vigilância dos programas sanitários e animais fornecidas pela Secretaria de Agricultura, os investimentos na infraestrutura física e tecnológica, aquisição de veículos compatíveis e suficientes para atendimento às zonas rurais do nosso Estado, aquisição de material e equipamento para atendimento às suspeitas da doença e à emergência zoosanitária. Também valorização dos profissionais da carreira, que possui o menor piso salarial em comparação às outras unidades federativas do nosso país. O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no PEPNF ocasionará grande impacto social, econômico negativo para a pecuária fluminense. E os impactos diretos são restrição de comércio de animais vivos para fora de limites estaduais, em especial aos produtores de cria e recria de animais, e que possuem produção com alto investimento em tecnologia e genética animal. Há permanência na imunização do rebanho. A vacinação é feita em duas etapas, o que representa aproximadamente 5,2 milhões de doses ao custo médio de R$ 1,7 cada, totalizando R$ 8,8 milhões de investimentos ao ano pelo setor, além da perda de produtividade nos manejos do rebanho, nas duas etapas da campanha. Desestimulo na permanência do setor pecuário e na aplicação de investimentos, resultando na redução de postos de trabalho na área rural e no desinteresse na manutenção das propriedades rurais. Para que o Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro, prossiga com os estados pertencentes ao Bloco 4 para a suspensão da vacina contra a febre afitosa e atinja o status de livre de febre afitosa sem vacinação, são necessários o alcance mínimo de 60% de avanços nas ações do plano estratégico e na nota média, como já foi dito aqui. Programação na avaliação e aperfeiçoamento na qualidade dos serviços veterinários e oficiais até, friso novamente, dezembro de 2023. Neste cenário, presidente, a importância do envolvimento da Assembleia Legislativa no estado do Rio de Janeiro e das discussões e diretamente de ações políticas voltadas para o fortalecimento da defesa agropecuária a fim da recomposição de pessoal, da estrutura física, tecnológica, de materiais, equipamentos, bem como a valorização dos profissionais tendo em vista a defasagem perante os demais fiscais atuais, agropecuários, técnicos e agentes pecuários das demais unidades federativas que executam a mesma atividade. Por isso, presidente, fiz questão de trazer aqui as informações por escrita para não me esquecer de nada. Isso é um trabalho realizado na Câmara Setorial do nosso Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Assembleia Legislativa. E aqui fica a alerta, o chamamento e o enganjamento também desta Casa para que a gente possa cumprir essas metas e não venha a sofrer a perda de receita, a descontinuação com esses trabalhadores e trabalhadoras que se reúnem em blocos de família para trazer o sustento para a mesa, principalmente, do nosso Estado. Então, deixo aqui esse alerta e peço a atenção de todos, todos e todas os parlamentares dessa Casa, para que nós não soframos, novamente, o Rio de Janeiro, uma perda de receita, uma perda no setor de agro do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito a nobre deputada Tia Ju, que assuma a presidência, para que eu possa fazer o uso da palavra. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Carlinhos, do BNH. Boa tarde. Boa tarde, presidente Tia Ju. É uma honra muito grande fazer uso da palavra aqui com a vossa excelência presidindo. minha presidência, que me traz aqui para fazer o uso da palavra, a gente completando esses meses de mandato, uma escola, essa escola legislativa, que é essa casa aqui, cada dia a gente aprendendo um pouco mais. E a gente vem, durante esse período, protocolando projetos importantes que direcionam para mudar a qualidade de vida das pessoas, a segurança pública do nosso Estado, a saúde. E eu protocolei um projeto de muita importância nessa casa, que fala sobre a saúde mental do agente de segurança pública. até por experiência própria. Muitas vezes, seja o agente de segurança pública, ele participa de uma ocorrência. Infelizmente, às vezes, perde um companheiro nessa ocorrência, uma fatalidade e um óbito. E esse agente de segurança pública, no outro dia, está trabalhando como se nada tivesse acontecido com outro companheiro ao lado. Por que a intenção de um projeto de lei de tão importância, presidente? É porque, para a gente prestar, cobrar um bom serviço do agente de segurança pública, a gente precisa que o agente de segurança pública esteja em condições adequadas de trabalhar. Então, você imagina o psicológico do agente no outro dia que tem que sentar na viatura com um colega recém, de ter acabado de perder um colega e ter que sentar com outro colega diferente ao lado. Então, esse projeto de lei aqui, ele determina que o agente de segurança pública tenha um tempo há para se recuperar e que tenha um acompanhamento psicológico para que volte a atuar na rua, para prestar um bom serviço para a população. já passou, já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e eu tenho certeza que vai ser aprovado nessa plenária que é muito importante para a nossa segurança. O momento da segurança pública no nosso Estado é um momento muito difícil. Muito difícil. Eu sei que o governo do Estado vem fazendo investimento muito grande na segurança pública de equipamentos. O governador Cláudio Castro tem uma atenção muito voltada para isso. mas a gente percebe que o Rio de Janeiro enfrenta um momento de violência muito grande. E o policial militar, o policial civil, o agente de segurança pública é aquele da ponta que enfrenta o problema de frente. E a gente percebe hoje, principalmente depois que foi efetivado esse monteiramento de câmera na roupa dos policiais militares, a gente percebe como isso afetou no serviço policial militar, quando eu digo na forma como até a própria população se comporta, como o criminoso se comporta hoje. Infelizmente, a gente está vendo, presidente, o que mais está acontecendo hoje, e a gente vê vídeos toda hora passando isso, policiais participando de operações e pessoas tentando agredir o agente de segurança pública. Infelizmente, o policial hoje está com medo de trabalhar devido que nós vivemos um problema muito ruim que nós precisamos resolver esse problema que é a retaguarda jurídica. As forças de segurança para trabalhar da forma adequada para exercer um bom trabalho no nosso estado, principalmente no Rio de Janeiro, que eu posso dizer, afirmar que o Rio de Janeiro vive um momento de guerra. Nem no Afeganistão consegue prender tantas armas, tantas armas, como se prende no Rio de Janeiro. E hoje, o criminoso, ele está tão seguro que ele está protegido porque ele não esquenta a cabeça de ser filmado, seja por um celular, ele não esquenta a cabeça de fazer uma live assaltando. E quando o policial vai abordar, presidente, até o morador, muitas vezes de comunidade, orientado pelo criminoso, ele vai para cima do policial agredir o policial, agredir o agente de segurança, que é o que a gente está vendo toda hora aí, porque ele está sendo filmado até pela própria cama do policial e o policial fala a lei me permite ter o uso progressivo da força, mas será que a sociedade e a população está preparada para esse uso progressivo? Essa que é a verdade. Então, o policial pensa, eu não posso fazer nada, eu deixo eu ser agredido. Então, eu vi alguns vídeos essa semana de fatos que aconteceu do policial acabar não reagindo e perder a sua arma e perder a sua vida. Ser agredido e perder a sua vida. O nome disso, sabe o que é, gente? A polícia está acuada. A gente precisa buscar, dentro do entendimento, dar uma retaguarda jurídica para a segurança pública. É responsabilidade do Senado, é responsabilidade do presidente, é responsabilidade de se discutir isso lá em Brasília. A gente não pode continuar deixando a segurança pública órfão, abandonada como está. A gente aqui trabalha na comissão de segurança o tempo todo brigando para tentar uma saída. É uma PDF 635 que se faz, é uma câmera que se coloca na roupa do policial para dizer que é para ajudar o policial a fazer uma operação de qualidade, mas na verdade é para proteger o criminoso. É para isso que está acontecendo, é para isso que está servindo esse monitoramento de câmera na roupa do policial militar. E eu vou levantar uma coisa aqui, presidente, que muitos falaram comigo, Carlin, mas se você falar isso, algumas pessoas vão ser contra. E quem? Essa lei de câmera na farda do policial se iniciou aqui dentro dessa casa aqui, presidente? Se iniciou dentro dessa casa aqui, mas eu tenho certeza aqui que se você protocolar uma lei nessa casa aqui para monitorar outros funcionários públicos, como professor, que tem que ser monitorado também, já que tem que receber um salário justo, que seja monitorado também a forma que está educando nossos filhos, que está ensinando nossos filhos na escola. porque na escola acontece o racismo, o bullying, acontece isso tudo. Uma câmera também vai proporcionar também a gente verificar que está acontecendo um crime lá, não é isso? Mas eu tenho certeza que se levantar isso aqui no médico também, que muitas vezes tem muitos médicos profissionais, mas tem alguns que não trabalham da forma adequada, não é isso? Mas eu tenho certeza que se levantar isso aqui nessa casa, até quem votou favorável para botar a câmera na segurança pública vai contra. É uma hipocrisia muito grande isso. Parece que a munição que fura a gente que luta pela segurança pública não fura essas outras pessoas que falam isso. Então a gente precisa hoje levantar uma bandeira aqui pela segurança pública para que a gente possa dar mais responsabilidade para aqueles que têm que mexer na Constituição, no Código de Processo Penal, para que dê a retaguarda jurídica, para trazer o Judiciário, para entender esse momento que a gente vive no nosso país e principalmente no Estado do Rio de Janeiro. Então quando eu falo desse projeto aqui da saúde mental do policial, é pelo menos para a gente dar um respaldo para ele, para ele se recuperar desse patrulhamento cansativo e estressante do dia a dia. Porque eu, policial militar, eu tenho 22 anos, eu vou fazer 23 anos de polícia militar, foram 17 anos inativa. Eu perdi a conta de quantos colegas eu perdi na minha frente. Eu perdi a conta de quantos colegas eu já sou corribaleado. muita gente que frequenta essa casa aqui que vota alguns projetos que absurdos não sabe o que é isso, não sabe o que é perder um colega, não sabe o que é dar a notícia para um chefe de família, para um filho, para uma esposa, para um filho que o pai não vai voltar para casa. Então eu sei o que é sofrer isso na carne. Então a gente precisa discutir isso. Nós precisamos brindar um pouco o policial militar, o agente de segurança pública porque está abandonado. Eu tive uma audiência pública aqui que o comandante do 16º batalhão e do 9º batalhão falaram que prenderam 62 fuzis em dois meses e mais de 200 pistolas em dois meses. Em nenhum lugar no Brasil, acho que no mundo consegue prender isso se não for no momento de guerra. E isso acontece aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou continuar lutando nessa casa aqui para que a gente consiga fazer projetos de lei que ajudem a segurança pública e mudar essa direção. Mas isso só vai acontecer não só com polícia militar, mas com responsabilidade de todos nós. E essa responsabilidade eu também passo para os pais dentro de casa porque muitas vezes o policial é cobrado, o deputado é cobrado, o governo do Estado é cobrado, mas a responsabilidade das famílias tem que ser falada. é um pai e uma mãe que corrigiu um jovem dentro de casa, corrigiu um filho que muitas vezes chega dentro de casa, seja com telefone ou com qualquer coisa e não sabe de onde veio e o pai não pergunta. É um momento que todos nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Desde o meu primeiro mandato quando eu fui vereador na cidade de Nova Iguaçu, que eu era presidente da Comissão de Segurança de Nova Iguaçu, que eu lutava pela segurança já lá como vereador, conseguir através de parceria com o governo do Estado levar uma cabine da polícia para a cidade de Nova Iguaçu e hoje, gente, eu visitando a cidade de Queimados, uma cidade que passa por um momento de divisa ali com o Japeri, um momento de violência crescente, com a sensibilidade do governador Cláudio Castro, do secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, a gente está conseguindo através da indicação nossa levar uma cabine da polícia para a Jaqueira na divisa de Japeri e Queimados. Eu tenho certeza que vai levar a segurança para aquela localidade, mas precisamos levar a cabine, mas também levar o efetivo. Estamos conseguindo avançar, está muito avançado, a indicação parlamentar do nosso gabinete foi feita, já conseguimos avançar com o local, que é o Batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, que é a minha cidade, Nova Iguaçu, o último censo agora 785 mil habitantes e não tem um batalhão de Polícia Militar. E a gente está conseguindo com a ajuda, claro, parceria com o Vianador Cláudio Castro, já agradecer de antemão levar esse batalhão de Nova Iguaçu que vai ajudar a desfixiar um pouco o policiamento também de Nilópolis, de Mesquita, de toda aquela região, porque o 20º Batalhão faz o policiamento de três municípios juntos. E com isso nós estamos também conseguindo levar para Nova Iguaçu o Hospital da Polícia Militar que é o HPM, que hoje nós contamos com dois hospitais da Polícia Militar que é em Nilópolis, que é em Niterói e no centro do Rio. Quem mora no interior na Baixada Fluminense tem dificuldade, Tia Ju, de ir para o hospital. E a gente está conseguindo através do governo do Estado levar esse hospital, essa construção do hospital. Estamos lutando para que isso saia do papel, e se Deus quiser nós vamos conseguir avançar com isso. Tudo isso é para buscar trazer qualidade de vida para o policial militar que está no dia a dia na rua. Eu estava esses dias reunido com o sindicato dos delegados de Polícia Civil e eu falei para eles o seguinte, que a Polícia e a Esforça de Segurança é uma só. E nós precisamos lutar juntos com isso. Precisamos no objetivo só trazer todas as Polícias para junto, todas as Forças de Segurança juntas, porque o crime organizado no Rio de Janeiro está se unindo cada vez mais. Infelizmente, isso está acontecendo e é muito triste a gente falar que parece que da forma que está andando que o poder público vai perdendo essa batalha. Mas não pode perder essa batalha de jeito nenhum, porque se perder quem vai sofrer é a nossa família que vai sofrer com isso. Sou morador da Baixada Fluminense e vejo como a Baixada Fluminense sofre com a crescência do crime. A única forma de mudar isso é através da união do poder público, como eu falei, a responsabilidade de Brasília. Nós precisamos que o Senado entenda dessa forma, o ministro entenda dessa forma. Nós precisamos que quando fosse criar lei nessa casa aqui, como criou essa lei do monitoramento de cama, de botar a câmera na farda do policial, tem que brigar. Não é para ter a viatura parcialmente blindada, não, tem que ser a viatura totalmente blindada. É isso, tem que brigar aqui nessa casa, Tia Ju, porque eu perdi um amigo agora tem uns dois meses, perdeu a vida porque tomou um tiro na porta da viatura e esse tiro bateu na femoral dele e ele morreu. Se a viatura fosse blindada, totalmente blindada, ele não teria perdido a vida. Então é isso que a gente tem que brigar aqui nessa casa. Aí sim nós vamos começar a olhar a segurança pública de outra forma. E eu vejo aqui, Tia Ju, nessa casa aqui, muitos deputados aqui brigando, discutindo sobre gratificação do policial militar. É uma briga que está aí polarizada em tudo quanto é lugar. Virou palanque político isso, Tia Ju. E todo policial que vem me perguntar, eu falo que o Carlinho não vai contar história, não vai fazer mímica. Porque aquele mesmo deputado que ficam gritando nessa casa aqui, falando de grande, Tia Ju, quando vai se dar uma medalha, tira a dente ali para um oficial da polícia militar, eles vão ali, se abstenham, votam contra. Aí como é que vai ali e vai querer dizer que está brigando para o aumento da polícia militar? Se é uma medalha, tira a dente, ele vota contra. Eles votam contra. É uma bancada de mentira. Isso é política feita com mentira. não é a favor da segurança pública, é contra a história. Vou contar a história para tentar pegar aquele voto que eu não tenho. Vamos trabalhar com a verdade. Vamos trabalhar com a verdade. Se uma medalha tira a dente, vocês votam a conta, como é que vota, está dizendo que está brigando por grã? Tudo história. a população espera um parlamento verdadeiro. É isso que a população espera, que a gente realmente brigue pelo que é necessário para a população. E é isso que eu faço aqui nessa casa, tia Ju, cada dia eu venho aprendendo mais. Eu consegui, tia Ju, através de muita luta do nosso gabinete, indicação nossa, e eu já quero agradecer aqui diante de meu governador Cláudio Castro, essa semana se lançou a hora de início da construção da ciclovia em Nova Iguaçu, em Tinguar. Tinguar, Estado Federal, muitas pessoas perderam a vida praticando ciclismo naquela Estado Federal ali. Sei que muitos agentes políticos brigaram por isso, mas não tiraram do papel e a gente conseguiu tirar com parceria com o governo do Estado, com o prefeito da cidade, o prefeito Ojale Boa. E nós conseguimos tirar isso do papel, um sonho, eu como morador daquela região, conseguir levar esse benefício para a população de Tinguar e da cidade de Nova Iguaçu. Miguel Couto, Tia João Área, Tia João, quando chove, a água vem dois metros de altura na casa das pessoas, Tia João. Tinha uma obra enterrada no governo do Estado daqui a muito tempo, e eu tive uma reunião com o governador Cláudio Castro, falei que a gente precisava dar andamento nessa obra, mostrei para ele a importância, e essa semana o governador também deu a ordem de início dessa obra de drenagem em Miguel Couto, que vai acabar com os alagamentos da cidade, do bairro de Miguel Couto, de toda aquela região. Para concluir, deputado. Um avanço muito grande, Aju, vou concluir, quero dar notícia para a população do nosso Rio de Janeiro, que no dia 7 vai estar sendo inaugurado o Rio Imagem Baixado, um hospital de grande importância, que vai fazer mais de 5 mil exames diários, que vai desafogar esse setor de imagem, que é um problema grave que a gente tem na saúde do nosso Estado. Eu fiz uma indicação parlamentar aqui nessa casa, Tia Ju, que fosse construído um hospital oncológico naquela cidade, na cidade de Nova Iguaçu, e está bem avançado o projeto do hospital oncológico que vai ser construído, Tia Ju. Eu quero dizer, Tia Ju, que o meu mandato aqui está sendo direcionado o tempo todo em lutar pela população do Estado do Rio de Janeiro, trazer dignidade para o povo que o povo tanto precisa, tanto espera da gente. Eu tenho certeza absoluta que a cada dia nós vamos continuar trabalhando aqui mais e mais e mais, trocando ideia, pegando experiência com a senhora, com todos os deputados que estão aqui, lutando para que realmente o Rio de Janeiro saia desse momento difícil que está, tanto da segurança pública que dos outros setores que enfrentam a dificuldade. Porque a única forma da gente construir um novo tempo, uma nova história, Tia Ju, é através do diálogo, da parceria com o governador Cláudio Castro, a parceria com o diálogo com a população, porque a única forma da gente saber o que a população precisa é ouvir na população, vindo para cá e simplesmente falando o que acha que tem que falar sem saber o que a ponta está precisando lá fora, Tia Ju. Eu tenho certeza que dessa forma a gente daqui a quatro anos nós vamos sair daqui aplaudidos e vamos novamente ser reeleitos porque a gente vai ter feito um grande trabalho, Tia Ju. É o que eu tinha para falar, uma boa tarde, Deus abençoe a todos. Obrigada, deputado Carlinho BNH. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigada, deputado Carlinho BNH. Obrigada, deputado Carlinho BNH. Obrigada, deputado Carlinho BNH.